Olha o carro aqui Olha o carro aqui O guarda tá atrás, velho O guarda tá atrás, velho Caralho, filho Caralho Já volto aí, rapaziada Tô saindo aqui de casa agora Vamos no sentido ao shopping Vamos ver como é que tá essa doideira, bicho Vamos ver que tá lotado, velho Véspera de Natal Meu Deus, vai E aí você vai comprar um presente em cima da hora Fui, dá nisso Vamos embora, só vai Chegando lá no shopping, eu volto aí, valeu Fui, acabei de chegar aqui no shopping, mano E o balde tá um inferno pra estacionar aqui, velho Meu Deus, o balde tá lotado Eu tô lascado, velho Eu vou tentar gravar lá dentro de vocês lá aqui, velho Dá um pouco de vergonha ainda Não tem essa prática de ficar gravando ainda não Tá cheio, velho Tá um carro da pega, velho Tá muito quente Ó, o bloco tá parado, se liga Isso é só pra estacionar, velho Vamos ver essas filas lá dentro Merdice Ó, os caras ficam olhando, vai dar uma vergonha, velho Meu Deus, velho Beleza, ó, eu vou estacionar aqui E lá dentro lá eu gravo lá, beleza? É nóis, valeu Meu Deus, velho É nóis, velho É nóis, velho É nóis, velho Meu Deus, velho Mano, mas tá lotado esse shopping aqui Meu Deus do céu, velho Se liga que o Papai Neu é um gigante aqui Papai Neu dá uns 10 mil, velho O bagulho é demais, velho Não dá pra gravar aqui dentro, juro A segunda já veio atrás de mim e falou que se eu gravar O bagulho vai ficar louco Mano, ele tá me seguindo aqui sem vergonha Eu falei, se relar ali, relou morre Cada loja que você entra aqui Mano, pode olhar pra loja que o cara já pergunta Mano, e aí, quer comprar alguma coisa? Mano, que chatão, velho Mano, se eu for comprar, eu vou levar minha caixa pra comprar, velho Pô, chatão, mano Já tô aqui no shopping ainda meu, mas tá foda aqui de gravar, velho Juro pra você que tá foda, mano Os guarda de segurança aqui não deixa nem a pau Eu ligo a câmera e os caras já vêm embaçar na minha Estamos me seguindo aqui, tem uma cota já Tá difícil hoje E eu ainda tô numa vergonha do caramba Muita gente, meu, tá lotado isso aqui, velho Então eu vim aqui no shopping comprar um presente pra minha mãe Fora uma surpresa aí que vocês vão ver só no final do vídeo, beleza? Então acompanha tudo aí, valeu? Meu tal osso aqui, velho Os guarda, mano, tá foda Eu vou ter que voltar ainda aqui no shopping ainda hoje Pra buscar a parada aí que vocês vão ver no final do vídeo Vou tentar gravar Acabei de chegar aqui em casa, tava lá no shopping Meu, que doideira Anteriormente ele tava lá no mercado dentro do shopping mesmo Esse shopping é gigante, muito grande Mas como vocês viram aí, velho Os guarda chatos pra caraca Eu fui lá no shopping lá fazer uma surpresa lá pra vocês Que tem que assistir até o final do vídeo Vai ter uma surpresa da hora Eu fui lá comprar um presente pra minha mãe Essa surpresa aí vai ficar pronta só lá pra 8 horas da noite Agora são, agora é 2 horas Então o que eu vou fazer agora? Eu vou treinar Vou fazer o que tem que fazer Umas 7 horas eu vou sair daqui e voltar lá pra casa, beleza? Rapaziada, já deu a hora aqui São exatamente 7 horas Então eu vou ir lá para o shopping novamente E vou buscar lá a surpresa aí que eu tudo falei pra vocês Então, se você quer saber o que que é Assista até o final aí Que eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Quando eu voltar eu estarei lá no shopping novamente, beleza? Então, falou e fui! Mãe, você quer ir com emoção ou sem emoção lá no shopping? Não, não Vai garrafa Fala alguma coisa Vai garrafa Não, é emoção é sem emoção Olha lá, a câmera já tá aqui, é emoção Não, vai cair Vai ter emoção então Vai, vai que a polícia para e pega você Vai? Vai devagar que as multas, né? Devagar que nada, vambora Eu volto É que eu tô ouvindo É que eu tô ouvindo É uma que nem aquela rapaziada Tem que ficar com o pezinho, mas é mais para Aqueles lá tem o apoio, tá vendo? Ela falou pra olhar numa loja que quer nem bater Eu volto e pego aqui, mãe Mas já até se parou É que eu vou achar lá que eu tô com o preço da igreja Tá lotado isso aqui, meu Deus Rapaziada, acabei de sair daqui desse shopping Tá lotado Peguei a surpresinha que vocês vão ver aí no final do vídeo Só se todo mundo acompanhar E minha mãe aqui, meu Deus, comprou uma par de presentes aqui Pelo amor de Deus Pior que criança, sabe? Vem Maria Desenha de uma neta eada Aí tá vendo, né? Minha mãe é doida também, filho O bagulho aqui é louco Então vamos embora Lá em casa eu volto Falou Finalmente Cheguei em casa Que dia doido da pega, velho Bora lá pro que interessa Eu disse que se todo mundo acompanhasse Ia ter uma surpresa aqui Vou mostrar aqui pra vocês o que que é que eu fiz O bagulho tá louco Bora pro que interessa Aparentemente eu comprei três camisas Isso mesmo Três camisas Parece que são três camisas Normais, né? Mas não Presta atenção Eu vou vixer Eu quero que vocês comentem aí embaixo O que que vocês acharam dessas camisas aqui Beleza? Então vamos lá rapidão Eu vou colocar aqui a camisa E eu quero saber o que que vocês acharam Beleza? Eu quero que vocês comentem aí embaixo Não é pra esquecer, viu? Então vamos lá na minha contagem 3, 2, 1 Ah, moleque Se liga então E aí? Vocês não acharam? Curtiram ou não? Pera, agora para outra coisa sinistra Ó Trabalho as fotinhas É, isso aí Vamos ver as outras, beleza? Vamos ver a preta agora Ha, moleque Se liga A cigana Agora o bagulho vai Agora eu vou botar gringo Estileiro, hein? Hum Bagulho chique Mas então galerinha É isso aí Essas camisas que eu fiz Foi só apenas camisas teste Pra ver como é que iria ficar Ver se ia ficar legal ou não E se vocês curtirem Mais pra frente Eu vou estar fazendo mais aí Pra poder estar passando pra vocês, beleza? Então, seguinte Vamos lá, rapaziada Minha mãe ainda Ela não viu As camisas Eu vou deixar ela aqui Eu vou botar a camisa E vamos ver qual é a reação dela, beleza? Ela tá lá no quarto agora Eu vou lá chamar ela, tranquilo? Eu vou até tirar agora a camisa Eu vou só botar depois que ela estiver aqui Tranquilo? Não olha, mãe Olha pra lá É, fica aí Então galerinha É o seguinte Minha mãe não tá sabendo de nada E ela vai ver aqui E vamos ver se ela vai aprovar ou não, beleza? Eu vou colocar aqui a parada E eu vou falar pra ela Estampar ali o rosto E vamos ver se ela vai curtir ou não, beleza? Beleza, galera Eu botei a camisa aqui Agora minha mãe vai olhar O que ela achou O que ela não achou Aí, mãe Pode olhar Ai, que linda Olha que legal as camisetas Olha a preta Olha a preta Olha a preta Fazendo uma preta também Então galerinha É isso aí A camisa ficou desse jeito aqui Foi a camisa teste Que a gente ia falar pra vocês A minha mãe já tava usando uma aqui Eu achei que foi legal É isso aí Mas antes de acabar o vídeo Desce aí embaixo Se inscreve Deixa o like, beleza? E te espero no próximo vídeo Fechou? Valeu, valeu e fui Aonde que vende? Aonde que vende? Fui de cada um?